Ai, será que eu consigo derrotar o boss dessa dungeon? Ai, eu passei muito tempo sem jogar, mas é o da minha esquerda. Ah, ferrou. Bora. Bora, bora, bora. Vai com essa porra, velho. Aê, vai comigo. Você não vai me sugar não, meu. Você não vai me sugar não. Será que eu esqueci que você joga no seu BM? Será que eu esqueci que você joga no seu BM? Esse air pura, velho. Esse bicho que eu cancelou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Olha o cabelo. Fala, fala. Você tá falando palavrões. Você tá falando palavrões. Não, cara. Que foi uma palavrões. e aí e aí em 2019 2019 ano de que pra mim o ministro meu carinho o ralinho o caro eu sou mais seu rabo porra caralho e aí e aí a primeira primeira parte já foi e aí e além disso eu falo aqui a minha introdução aqui do canal fala tudo beleza galera aqui é o Ian Fala é o Adkins com mais um vídeo daí ae menace que tu do gayboy vão se detonado aqui do canal é eu detonado aqui do canal de menace que tu tá parado em um desculpimento né velho eu não sei o que tô fazendo da vida nada não tô fazendo nada da vida ai caralho eu odeio esse outro drop de banco desgraçado eu odeio desgraçado então velho agora rebate aí agora dá para rebate também Se ele tá com aquela forma de gelo, tem que tomar um cuidado Bem cabuloso Ô cara, vira tua boca pra lá Vai, 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 vai Vira a boca, vira a boca Ai não, vai me sugar não Vai cuidar dessa parte aqui, que ele suga Agora tem o time certo aqui Ai caralho, tô com medo Tô com medo cabuloso Também aqui é o emulador John GBA Não importa qual é o emulador que tu usa Importa que você tenha menos que Ai o cara fala, não, não, vai jogar o My Boy Por que o My Boy? Falaram que o My Boy é o meu emulador E o GBA, sei lá Mas na minha opinião é o Com certeza que é o John GBA Caralho, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com medo Controlar o My Boy direito Mas tudo tem um jeito Eu tô com três fadas Então vai ser que boa essa batalha A não ser que ele Venha botar essa boca aqui na minha frente Caralho, esse chefe é um nojo Um nojo mesmo, meu Deus do chefe Olha como ele é chato Olha como ele é chato Ele fica virando sempre essa boca de tronca E o William é salto É porra desse gelo Ai, filho da pinta Não se não congela, não Bora, Link Bora, Link Ai, caralho Tá, vai ter mistério nessa batalha Olha, vai ter um tempo que você consegue Não tem um tempo, não Vai virar esse rabo pra lá Aê De novo a parte do gelo vai Redivigar o ataque, mano Não deram ficar até aqui nesse pontinho Ah, velho, fala miseria Eu tô aqui Dá um jeito lá no Ocarina Ficar Não faz tempo Eu não gravo o Ocarina, velho Eu não sei o que tá acontecendo Desde quando eu conheci o Manish Cap Me deu várias coisas Que é o final, mano Vai Muitas coisas mesmo Ai, essa parte aqui vai ficar cegando Vai jogar nas pedras Bora Só rebater as pedras Ai, caramba Agora vai dar ruim A parte que vai ficar escura aqui Temos que tomar cuidado Bora ficar aqui Caralho Ele tá aqui nessa parte já Bora tomar cuidado Bora tomar cuidado Tá, eu não sei muito bem em narrar, mas Bora tomar cuidado Eu vou meio treinado um pouco no Zelda Enquanto o Zelda que joga Manish Cap Ocarina sai No Majora Mask Ou até mesmo O Ocetrop gigante derrotado Como eu disse nos vídeos anteriores Meus caras Eu vou ler os diálogos todos Não importa qual seja Obtemos aí o elemento da água Muita calma nessa hora Para enfrentar o Ocetrop gigante Você obteve o elemento da água A água mata a sede Acaba com a seca e retora a vida É verdade isso aí Muita verdade O elemento da água A materialização desse poder Pega aqui Pega aqui o meu High piece High container Sua vida foi restaurada E avançada Olha aí O boss foi derrotado Vai ter muita Vai ter muita Meu Deus de alvo Meu bico quase virou gelo aqui Aí vai ocorrer uma cena O que? Nossa Um rei Fantasma Ô jovem O garoto que pretende Salvar a princesa de Rairoli Chama-me de gustar Fui o rei de Rairoli E cortava uns anos atrás Aproxima-te de mim Só então o caminho abrirá Perante tu Nossa Cadê o velho? Hum Aquilo foi um sonho Ele disse que já foi o rei de Rairoli Espere Olha aí Onde seu mapa ali Um lugar foi marcado nele Hum Eu acho que aquilo Não foi sonho não hein Que tal a gente Ia até lá Depois de subir A explicaida com aquele elemento Bom Vamos para o santuário elemental Ah É que no nosso mapa Tem um lugar marcado desconhecido Não Eu aqui tinha A perfeitão de si Que é um cancinho Tá Eu vou usar aqui A alcarina do rosto Pra mim No monte clima Eu quero ir aqui No monte clima Eu tenho umas coisinhas Pra fazer aqui A música dessa área Que é uma música maneira Caralho Eu sempre voltei Da música dessa área Bora dar um checado Nesse espaço aqui Se não tiver nada, beleza É, não tem nada Ai, caralho, eu estou me acertando Bora dar uma olhada Se tem alguma parede quebrável É importante que tenha uma parede quebrável por aqui Então, bora procurar essa parede quebrável Mas primeiro, bora aí Ah, meu Deus Sobre essa broca Eu sei, eu estou ligado que tem uma parede quebrável Essa área aqui Então, bora procurar essa parede quebrável Não gagueja não, Lido Não gagueja não Não gagueja não é bem pra saúde Não é mesmo Mas aqueles que gostam de zoar um pouco, pode ser um pouco Meu Deus, sábado, no São Paulo, faz frio pra caramba É, estou ligado que o que tem Se eu for aqui Então é aqui Ah, não é nenhum desses lugares Bora procurar, velho Bora procurar a parede quebrável Que vai ter um pedaço de coração É aqui com certeza Os meus cálculos não vão errar ali mesmo Com certeza eu acertei o caminho Ah, vai ter umas fadas aqui Com um pedaço de coração Que antes eu não sabia desse caminho É, velho, falta só uma mesmo Pra me completar a minha energia vital E eu tô com 771 alupias Bora descer todo esse caminho Sim, bora descer sim esse caminho Bora descer com certeza esse caminho E pra direita Mata aqui essas violinhas Essas violinhas Que trola o link, né, velho Com certeza eu trola o link Caramba, mesmo um pouquinho antes E tem um pouquinho de lag Tá lagando essa porra um pouquinho Bora ignorar esses bichos Bora nesse caminho aqui Caramba, caramba Eu não sabia desse bagulho aqui De jogar bomba nesse bagulho aqui Pra pegar alguns itens Pegar pedaço de pistone Pegar 50 rupias E um pedaço de coração Ou seja, um high-piss Pra completar 13 corações Pra sua energia vital Foi recolada e aumentada Beleza Bora sair daqui Usar de novo Alcarina do vento Tá, eu não sei que isso aqui Vai ser o bagulho certo Bora usar a ficha do vento Para o Minish Novo Bosque Minish Eu não sei se eu vou fazer certo Mas eu não tenho escolha Ah, cara, por que você tá fazendo aqui? Bora voltar para o Bosque Minish de novo Bora de novo pra lá, velho Eu tenho uma conversa bem importante pra falar com você É, você quer responder questões? Se eu não tiver a peça correta Eu tenho sim a peça correta Isso aqui não é o jeito que eu precisava Mas eu descobri Da maneira seguinte Agora, cara O que eu devo fazer É conversar com esse Minish aí Sabe que seria ótimo Uma bomba que saber Toma as maiores que quiser Hum, pensando bem Acho que dá pra fazer uma dessas Com pequenos ajustes Tá, velho O cara tá do meu lado Que bela Escaxi Tá, valeu Eu pela ajuda aí Gentari O nome do cara é Gentari Gentari Nossa Eu não sei O nome do cara é Gentari ou é Gentari 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 É, bora conversar com esse carinha aqui Finalmente está com o Beto A bunda de controle remoto Só escreverá na hora que quiser Só pisar com algumas bombas comuns Novamente poderemos trocá-las Que é provar pelas bombas de controle remoto Claro Aí, velho Era isso que eu tava querendo fazer no vídeo passado E não deu certo As bombas de controle remoto que explode na hora que quiser Ou seja, é iguais são É, é bem iguais daquelas bombas relógicas Que a gente estoura lá no Bomberman O do Super Nintendo Apertando o botão verde Pra explodir a bomba na hora que quiser Deixa eu ver o que você quer Explodir que expone comigo, cara Qual que você tem uma peça ainda Caralho, apesar de eu não tinha essa peça Vermelha do que expone Quando o cara é belário Felipe belário Tá Outra outra Você acha mesmo que eu vou lá pegar aquele tesouro? Não, não vou não Eu vou depois Eles encaixam com o equipamento Será que nós terão um sorte? Ah, eu só vim aqui só pra não pegar esse bairro Você obteve uma sacola de bombas grande Agora você pode carregar mais bombas Hum, interessante esse item Eu tô com 50 bombas aqui Na minha coleção Ou seja, eu posso carregar mais ou menos Interessante Eu já vou me colocar na duvida É que você com certeza tem que ir para a Hyrule Hotel Cidade de Hyrule Olha, depois que derrotou o Boss Hotchop Essa passagem aqui da escola Do link Foi Concentualmente liberada Bora ver o que tem aqui dentro Tem umas 15 anos Professora do link Olha lá, gente Faz tempo que não Eu te deixo aqui na escola Estou feliz por sua visita Valeu por nada, assessora Valeu por nada, assessora Passagem secreta Sabia que tinha Fernanda, eu tô gravando Tô gravando o Zelda Minasquenta É, mas não me atrapalha não Nossa, que um lápis grito Caraca Vou ter que Botar minhas bandas Que isso é o primeiro A gente aperta o ar Apertei o ar, caramba Eu não sei Acabou cedo Nossa, o branc é meio armadinho Será que eu resolvi Esse pico azul aqui Que droga O negócio não me acerte Depende de quantas bombas Você vê, cara Resolve esse pico azul De boa Olha lá Um pedaço de coração aqui Bora Eu apertei o ar, caramba Sem dúvidas Que rito Nossa, que pés O brancos Mas pega com essa droga Desmossiga Foi uma boa Eu ouvi ter esse pico aqui Chamado de Bomba relógio Isso Não ajudou em nada Não ajudou em nada mesmo Ainda não vou ter que pegar o item Que tava ali Vou trocar de novo Que merda Sei lá por que Ele cai pra calar Nhoque, nhoque Vou comer logo meu lanche Para sobrar mais tempo Para brincar Nhoque, nhoque E você Nhoque, nhoque Só sempre o último A terminada de comer Nhoque, nhoque Tá, valeu Por nada Nossa, tem uma Uma professora Irmão gêmea As crianças Estão no recreio Brincar é tão importante Quanto eu estudar Afinal O corpo saudável Precisa de uma mente Saudável Isso é verdade Deixa eu ver Que isso Uma mente Vira mente Vira mente Nesse caminho Primeiro Vai ter uma mente Como é que eu vou falar comigo Bora Você chegou muito rápido aqui Você é uma caixinha De surpresas Hein Não valeu Por nada Você vem aqui Só como pegar esse bairro Um pedaço De pistone vermelho Bora Bora Vamos lá Tente ver Cara Nessa música Do Raider Ele quer Ele quer Ele quer Toda Que porra Tão 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 Esse negócio Não tem que fazer Aqui ainda Desse lado Desse lado Tão 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 Tá bom, vamos ter mais nada pra fazer aqui Com o tamanho de lixo Aí, explique Você garotinha, tem que regar em todos os dias Você, estou regando meu canteiro de flores Tá bom E você balacão Quando estou correndo a corrida A comida cai na meia do tempo que cai no chão Então é o tempo que está na meia Não é você? Iba, iba Tá, não deu pra mim, não é essa Tá, vou cobrar mais bombas Minhas bombas acabaram Não acabaram Eu gastei nessa droga dessa passagem secreta Tá, eu tô aqui pra não demorar nem muito Vou chegar no vat de meia Vat é o best que não é decidido Dá licença Dá licença mesmo Esse cara não vai trocar nada Deixa esse cara pra lá Dá licença Eu quero 30 bundas Eu quero 30 bundas Eu vou por 30 rupias Pra você Vai comprar isso Claro que eu quero 30 rupias Vai entrar Eu quero que seja Olha que seria Eu quero que seja Eu vou voltar aqui de novo Bora Bora Ai, todo mundo tem 70 bundas Ai, bebo Minhaclock queimando Eu acho que vai estar Um cara Trocar que Estou com o espanto Com mim Ninguém tem Interesse Dê uma mão Deixa eu ver você Não Deixa eu ver você Eu quero saber onde é que tá o último goro, pra me dar a última garrafa, eu tô com cinco goro. Tá dando ali pra mim, que estão com esse presente, mas eu vou pegar esse goro. Você não quer trocar comigo, nem você, nem você, nem você, cara, ninguém quer trocar com esse goro mais, né? Você quer? Não. Malu! Que droga! Bora, 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 bora! Bora pra lá, chamar de socorro, maldita octrop. Olha o octrop, bem belíssimo, octrop gigante, ó. O boss octrop gigante, bem no começo desse vídeo. Pã, pã, pã. Nossa, essa parte aqui vai ser chata, mano. Ô, meu pai do céu, o Brasil tá quente. Sabe o que eu tô fazendo, cara? Vou encerrar o vídeo. No próximo vídeo, eu continuo a minha jornada aqui de Zelda The Man's Cap. E o novo item que eu fiz, que eu fiz, não fui obtido nesse vídeo, foi a bomba de controle remoto. Vai ser bem útil. Vai ser pra frente ao decorrer do game. E falou!